Zamba! Ei, Zamba! 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 De E 위에 Dami Esca. Bingo. Esca. Esca. Como você disse? Você disse um pouco mais antes. Você disse como que você disse. Como que ele disse? Como eu disse, você disse que não tinha mais uma coisa que eu disse. Você disse que só você disse, você disse que ainda não tinha medo. Eu disse que o cara vai para a sua vida. Ramba, Puyo Tila, Puyo Shohania. Eles estavam longe do país. Eles estavam no local. Eles estavam no lugar onde eles ficam. Eles estavam no lugar onde eles ficam. Eles estavam no lugar onde eles ficam. Por que eu não lhe douce? Você não lhe deu para dar a minha garotinha. Minha senhora a minha garotinha e deixou acordar de mim. Como o que a gente fez? No? Como você fez uma garotinha? Meirei, uma garotinha na minha garotinha. Como você fez? Você me fez a garotinha? Aqui está no carro, eu consegui todo mundo, eu consegui fazer minhas. When eu fiquei saindo, eu consegui usá-lo, eu consegui messi. Qual é o número 6 de uma hora em 2 de abril? Eu consegui me mostrar essa coisa pra mim. Eu consegui, eu consegui, eu consegui a minha morte. Eu consegui trazer minhas pra nós. Eu consegui mostrar um vídeo. Aí eu consegui! Eu consegui tocar... Então eu conseguir atendir minha vida. Mas eu consegui, eu consegui ter muitas pessoas. Eu consegui que você assista a minha vida. Música 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 Vamos lá! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.